Gênesis 25, no versículo 16, por que que Deus fala isso para ela? Vamos lá, ele diz isso por quê? Porque no 25, 16 diz assim, foram esses os doze filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos receberam o seu nome, a promessa que tinha, ela ainda não tinha visto o milagre, ela ainda não sabia a extensão do milagre, só que Deus não estava só focado no cenário em que ela estava, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, e Ele sabe a extensão do milagre da tua vida, hoje talvez você mede o milagre por uma conta que você paga, ou talvez você mede o milagre porque acontece em uma extensão de dois, três dias, mas o resultado do milagre vindo da parte de Deus, Ele não vê só o hoje, mas Ele vê o amanhã, ela não tinha a dimensão da extensão do milagre, mas o milagre para ela ia ser muito maior do que ela imaginava, então olha só como que se encerra isso, deixa eu tomar uma água, senão não vai, agora vai, quem faz, faz ao vivo né, e olha só que bênção, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, como é que uma pessoa, aí eu quero que você pense junto comigo, está em um deserto, está com sede, está com o pé rachado, imagina com a do calor, lábio rachado, talvez até num ponto de desidratação, não enxergaria uma fonte de água, porque que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus já coloca à nossa disposição, o que Deus já deixa a nosso favor, porque nós nos concentramos no problema, nós nos concentramos no cenário que está diante dos olhos, e nós não entendemos o extenso milagre, a extensa bênção que vai vir depois de tudo aquilo, então essa mulher estava tão concentrada no filho, tão concentrada em que ele ia embora, tão concentrada em que ele ia morrer, que ela não conseguia enxergar a fonte, mas em meio a um cenário de destruição, nasce uma esperança em meio a tudo aquilo, vem uma fonte de águas vivas perfeitas, ela recebe a visita da esperança e da certeza, e logo na sequência ela recebe aquilo que ela mais precisava, naquele instante, que era água, então você aí agora, o que é que você está precisando nesse momento? aonde é que você está precisando dessa fonte? aonde é nesse cenário, nesse contexto, que você vive, que você está precisando de uma provisão? tire o foco, tire os olhos, daquilo que parece ruína, e daquilo que parece destruição, e comece a enxergar além daquilo, provisionando o milagre que Deus pode realizar, a esperança que Deus pode trazer, o cenário que Deus pode transformar, como Deus vai alcançar o seu coração, como Deus pode renovar a sua fé, renovar a sua esperança, trazer de volta aquilo que você acha que se perdeu, seja a sua vida espiritual, seja a sua vida com Deus, seja a sua vida financeira, não sei em que área, mas eu sei que o nosso Deus, é o Deus que em meio ao deserto, seja Ele onde for, é o único que pode trazer uma fonte de água pura e cristalina, para saciar a sua sede, suprir a sua necessidade, e mostrar para você, que Ele é um Deus, presente em todos os instantes, e em qualquer situação da vida, daqueles que são fiéis ao seu nome. Eu fico imaginando para uma mãe, passar por essa tempestade, e depois lá na frente, depois que ela viu a primeira provisão de Deus, e ela, creio eu, que a partir daquele momento, tanto ela quanto eles se entregaram, de corpo, alma e espírito, para a vontade, para os propósitos de Deus, que eles começaram a caminhar mais em fé, começaram a caminhar mais em entrega, começaram a caminhar mais tentando entender qual era a vontade de Deus para a vida deles, e essa mulher ver aquele menino, que era um cenário de morte, começar a ver ele crescer num cenário de vida abundante, ver ele se tornar um homem de uma grande tribo, a gente acabou de ler no 25, que se formaram 12, e esse menino crescer, e ganhar essa dimensão, e ter essas grandes conquistas. É porque quando você entende que você está em comunhão, que você está antenado com a vontade de Deus para você, Deus começa a revelar para você os planos que Ele tem, e começa a nascer no teu coração, uma certeza que te estrutura, uma certeza que te ampara, uma certeza que te traz a vontade de estar, a vontade de fazer, a vontade de ouvir, a vontade de querer estar perto, e é essa vontade que Deus nesta noite quer também resgatar em você. Talvez no começo você estava a todo vapor, e estava orando, estava intercedendo, e agora você já começa a não estar tão forte assim, de repente as más notícias chegaram, a preocupação do desemprego, a preocupação do salário que foi diminuído, uma série de outras coisas pode estar tomando a tua mente, você pode até, muitas pessoas têm declarado isso, que elas têm tido depressão, e depressão é uma luta, não é frescura, que fique bem claro, é uma doença séria, precisa ser acompanhada, mas isso é conversa para uma outra hora, mas é uma realidade hoje dos brasileiros, as pessoas estão sentindo falta do apego, do contato, mas antes de tudo isso, como é que está o nosso apego com Deus, o nosso contato com Deus, nós não podemos recuar, você não pode recuar, e eu tenho certeza que Deus vai suprir tudo o que você está precisando, e Ele vai te surpreender, como Ele surpreendeu essa mulher, Deus abriu os olhos daquela mulher, para que ela enxergasse, num cenário destruído, a provisão do céu, e se é uma provisão hoje, que você entende, que você precisa, não olhe primeiro para aquilo que supre a sua necessidade, ah não, eu tenho que curar com a Deus, porque eu preciso que Deus supra o meu armário, eu preciso que Deus, não, a primeira coisa que Deus precisa suprir em você, é a reestruturação da sua fé, é abastecer e encher você de fé, mostrar para você, e fazer a inversão do cenário, diante dos seus olhos, os teus olhos, não podem só enxergar aquilo que vem, para tirar de você, aquilo que te sustenta, mas os teus olhos, tem que mostrar para você, que independente do cenário, o seu Senhor ainda está, no controle da tua vida, da tua história, da tua estrutura, ele ainda tem o controle, de tudo nas mãos dele, e a palavra é muito clara, ele não perde o controle de nada, e ele não vai perder o controle, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, porque tudo, tudo se curva, diante do poder do nosso, então essa palavra, nessa noite, é para trazer esperança, para o teu coração, para renovar você, no sentido da sua fé, para que você faça, uma autoanálise, porque logo, logo estaremos juntos, e o que eu mais desejo, nesse momento de reencontro, é ouvir os milagres, que Deus fez, na tua vida, na tua casa, na tua família, enquanto nós estivermos distantes, o que eu mais quero ouvir, é como você se aproximou de Deus, como você entendeu, que Ele é o teu sustento, como você entendeu, que você é o filho dEle, e que você depende dEle, e que todas as coisas, podem cooperar, para o bem, daqueles que o amam, daqueles que são fiéis a Deus, e fiéis a sua palavra, eu tenho certeza, que você, vai trazer um grande aprendizado, desse cenário, e você vai crescer, demais espiritualmente, e você vai dar, muitos frutos, e a sua família, vai ver a sua transformação, e se de repente, essa transformação, para o melhor, não está acontecendo, ainda há tempo, de você abrir, os teus olhos, e entender, que você, dentro da tua casa, é uma fonte, de água viva, da parte do Senhor, para trazer força, para a tua família, para trazer, palavras de bênção, para você profetizar, as promessas do Senhor, dentro da sua casa.